Olá, olá, meus queridos alunos, estou aqui com vocês então para essa primeirinha aula que nós teremos aqui de um tema bem rápido, bem tranquilo a respeito do tabelonato de notas. Especialmente estou trazendo essa aula para vocês porque para quem não assistiu a live que eu fiz com o professor Arthur Delguercio Neto hoje, que eu tratei a respeito de cartas de sentenças notariais, eu trago então agora aqui, esmiuçando alguns elementos aqui das cartas de sentenças notariais para que nós deixemos aqui gravado somente sobre a forma de aula e auxiliar vocês também na prova. Porque não é justo, vocês que são alunos do meu curso, terem menos informação do que a que foi disponibilizada ao público. Itens 213 e itens 208 foram inseridos pelo provimento 31 de 2013, publicado no dia 21 de outubro de 2013, que trouxeram a possibilidade da expedição das cartas de sentença pelos tabeliães de notas. Passamos então a esmiuçar aqui o que esse provimento disse nessa inserção e quais os destaques que nós poderemos fazer aqui. Primeiro deles, item 213, o tabelião de notas poderá pedir da parte interessada, ou seja, sempre arrogo, requerimento, princípio da arrogação, arrogo no sentido de pedido, nunca de ofício ele vai poder expedir uma carta de sentença, ok? Então, nesse caso, tem que ter um pedido da parte para que ele forme as cartas de sentença de decisões judiciais, dentre as quais formais de partilha, cartas de adjudicação de arrematação, mandados de registro, mandados de averbação e mandados de retificação nos modes da regulamentação correspondente ao serviço judicial que está lá no tomo 1 das normas de serviço. As peças instrutórias das cartas de sentença deverão ser extraídas dos autos judiciais originais, ou seja, não pode ser extraído cópia de cópia, ou do processo judicial eletrônico, que também é original, conforme o caso. As cópias deverão ser autenticadas e autuadas com o termo de abertura e de encerramento, numeradas e rubricadas, de modo a assegurar ao executor da ordem ou ao destinatário do título não ter havido acréscimo ou subtração ou substituição de peças. Assim como eu me informei lá na live, pessoal, tomem cuidado com o HC 68433 do Distrito Federal, onde ele diz respeito ao crime lá do artigo 296 do Código Penal, que é o crime de falsidade de documento público, ou, aliás, desculpa, falsidade de sinal público, o break que eu já falo pra vocês, falsificação de selo ou sinal público, esse é o crime disposto lá no artigo 296. Nesse HC, o ministro Marco Aurélio, em 1991, ele entendeu que, no caso, uma carta de sentença tinha sido tirada uma folha, foi substituída por uma outra e foi falsificada a rubrica do escrivão do judiciário, na época, que fez a expedição dessa carta de sentença. Ele disse que, embora o conceito de sinal público não abrangeria tão somente a assinatura, a rubrica também, porque isso seria um indício de uma autenticidade de um documento judicial. Obviamente, pela via reflexa, aplica-se os mesmos fundamentos desse julgado do HC 68433 UDF pras cartas de sentença expedidas no meio notarial, tá ok? Então, cuidado, tá? Pode incorrer lá sim, num dos crimes lá do artigo 296, tá? Um dos crimes contra a fé pública, essa adulteração das cartas de sentença mediante falsificação do sinal público do próprio tabelhão ou até mesmo da sua rubrica, tá ok? O termo de abertura deverá conter a relação dos documentos autuados e o termo de encerramento informará o número de páginas da carta de sentença. Ambos serão considerados como uma única certidão para fins de emolumentos. E o tabelhão fará a autenticação de cada cópia extraída dos autos do processo judicial atendido os requisitos referentes à prática desse ato, incluídas a posição do selo de autenticidade e cobrança de emolumentos. Pessoal, para cobrar os emolumentos da carta de sentença, como que funciona? Primeiro, cobre-se como o valor de uma certidão, somente uma, certidão notarial, tá prevista lá na tabela de notas, e cada cópia autenticada que foi realizada com a posição do selo, lá naqueles mesmos termos que estão lá nas autenticações de cópias que nós estudaremos adiante. Tá ok? Então, cobre-se dessa forma. Prazo. A carta de sentença deverá ser formalizada no prazo máximo de 5 dias, contados a solicitação do interessado, e da entrega dos autos originais do processo, ou do acesso ao processo judicial eletrônico. Lógico, não basta só requerimento. O oficial, o tabelhão, ele tem que estar com os documentos em mãos, para que ele consiga cumprir o prazo de 5 dias. É uma dedução lógica. Todas as cartas de sentença deverão conter, no mínimo, cópias das seguintes peças. Sentença ou decisão a ser cumprida, certidão do trânsito em julgado, ou de interprodução de recursos sem efeito suspensivo, procurações otorgadas pelas partes, e outras peças processuais que se mostrem indispensáveis, ou úteis ao cumprimento da ordem, ou que tenham sido indicadas pelo interessado. Em se tratando de inventário, sem prejuízo das exposições do artigo 1027, cuidado, tá? Esse 1027 era lá do antigo CPC, porque o atual 1027, ele diz respeito às questões de recursos ordinários. Então, na verdade, a leitura aqui deve-se ter pelo artigo 655 do novo CPC. Então, em se tratando de inventário, sem prejuízo das exposições do artigo 655 do CPP, anotem aí no código das normas de vocês, o formal de partilha deverá conter ainda a cópia das seguintes peças. Petição inicial, decisão que tenha o definido benefício da assistência judiciária gratuita, certidão de óbito, plano de partilha, termo de renúncia, escritura pública de sessão, auto de adjudicação, manifestação da fazenda do Estado de São Paulo, local de TCMD, ou na fazenda municipal, se houver LTBI, sentença homologatória da partilha, e certidão do transcurso do prazo sem interposição de recurso, que é o chamado trânsito em julgado. Em se tratando de separação e divórcio, a carta de sentença deverá conter ainda a cópia das seguintes peças. Petição inicial, decisões que tenham deferido o benefício da justiça gratuita, assim como também lá no inventário, plano de partilha, manifestação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no caso de apuração de TCMD, no caso de partilha apurada de forma desigual, que trata-se aqui, na verdade, do que caracteriza uma doação, manifestação do município pela procuradoria, caso tenha incidência de TBI, ou seja, numa partilha desigual com essa apuração de valores na forma moderosa, sentença homologatória, e certidão do transcurso do prazo sem interposição de recurso, que é o chamado trânsito em julgado. A critério do interessado, as cartas de sentença poderão ser formuladas em meio físico ou eletrônico, aplicando-se as regras relativas à materialização e desmaterialização de documento pelo serviço notarial. Para a formação das cartas em meio eletrônico, deverá ser utilizado o documento no formato multipágina, um documento com múltiplas páginas, como forma de prevenir a subtração ou adição ou substituição de peças. E aplica-se as cartas de sentença pedidas pelo serviço notarial, no que couberem as exposições contidas no item 54, no capítulo 4 das normas de serviço, que era lá no tomo 1, que não são mais o item 54, no capítulo 4, agora trata-se do artigo 221 ao 224 do tomo 1. Muito cuidado com a questão de gratuidade. A Corredoria de São Paulo já decidiu, no processo 2014-95686, de que assenteie os beneficiários da justiça gratuita, que fariam jus ao benefício de uma carta de sentença de forma gratuita, lembrando que tem cobrança de custas nos cartórios judiciais para a expedição do formal de partilha, carta de sentença de maneira geral, também se estende ao extrajudicial. Então, isso foi proferido lá no processo 2CG, Corredoria Geral, 2014-95686, que foi uma questão de consulta formulada por um dos tabelhões de notas da capital. Já aproveitando o gancho do que foi dito ali na frente, a respeito da materialização e desmaterialização de documentos e também nas certidões e traslados notariais digitais, que está lá no seção dos serviços notariais eletrônicos. Já vamos matar já essas questões aqui, a gente já reduz um pouquinho dos itens que a gente tem que revisar. Do 192 em diante, fica o Colégio Notarial do Brasil reconhecido como entidade idônica, capacitada a operar o compartilhamento de serviços eletrônicos dos tabelhões de notas do Estado de São Paulo, em conformidade com essas normas. Os tabelhões deverão manter, em banco centralizado, de dados digitais, o cadastro atualizado com os dados de identificação dos titulares responsáveis pelas delegações, seus substitutos e prepostos autorizados sobre escrever os atos notariais com imagens dos respectivos sinais públicos. Isso aqui, pessoal, é para corpor a chamada CNCIP, que é a Central Nacional de Sinal Público, onde lá vai estar todos os cartões de sinais públicos do titular, substitutos e, eventualmente, dos seus escreventes. Nos casos de suspensão e extinção da delegação, suspensão e revogação de autorização de substitutos e prepostos para a prática de atos notariais, serão lançados no cadastro de notários prepostos e sinais públicos, que é a Central, como eu já disse a vocês, com a data das ocorrências, de forma que seja possível a verificação da legitimidade pretérita para a subscrição dos atos notariais. Ou seja, teve uma alteração no quadro de funcionários, seja no titular, dos substitutos ou do escrevente, tem que delimitar o tempo que teve a atuação para verificar se ele assinou aqueles atos, a posição ao público, em momento que ele estava realmente vinculado à serventia. Em conformidade com o item 194, que é o item que a gente falou agora, em nenhuma hipótese haverá exclusão dos dados do cadastro de notários prepostos e sinais públicos, ou seja, você não exclui, você simplesmente coloca a data em que encerrou a atividade daquela pessoa no tabelionato de notas. O cadastro que poderá ser mantido e operado pelo CNB deverá ser acessível aos registradores de imóveis, diretamente ou por intermédio da Central do Registrador de Imóveis, para o procedimento denominado a verificação do atributo exposto no 260, que é a verificação do sinal público do tabelião que assinou aquela escritura pública do seu substituto ou, eventualmente, dos seus escreventes. Item 197. Isso aqui fala já das certidões e traslados notariais e digitais. Os tabelhões de notas e os substitutos e os prepostos autorizados poderão extrair traslados ou certidões e suas notas sobre a forma de documento eletrônico em PDF-A como a informação estruturada em XML assinado certificalmente pelo ICP Brasil, tipo A3 ou superior. Essas certidões deverão conter metadados com conformidade com o padrão EPMG elaborado DCMI Double Core Metadata Initiative definitivo pelo Eping com padrões de interoperabilidade do governo eletrônico brasileiro e com o conjunto semântico que venha a ser definido em portaria da corrigidoria. Pessoal, por que é importante ler isso aqui? Primeiro, já caiu no concurso de São Paulo, se não me engano no sexto ou no sétimo concurso, o que significava ICP Brasil que é Instituto Chaves Públicas Brasileira e agora vem o EPMG o Eping o DCMI então tudo isso pessoal são siglas que podem ser que venham a cair na prova não recomendo que vocês decorem mas pelo menos deem uma lida para não passar batido caso isso venha a cair na prova que você consiga matar de maneira mais tranquila. A utilização de XML que também é mais uma definição aqui para a estruturação dos certidões de tratados digitais para o fim de procedimento de registro imobiliário fica condicionada a exigência da observância dos modelos de estruturação que venham a serem definidos pela portaria da Corrigidoria Geral da Justiça que é para o encaminhamento de títulos pelo meio eletrônico. Certidões ou traslados digitais poderão ser entregues ao solicitante mediante armazenamento em mídias portáteis CDs, DVDs, pendrives ou cartões de memória ou possibilitando-lhe o acesso ao arquivo para download em ambiente seguro do colégio notarial. As certidões e traslados digitais poderão ser encaminhados a registro mediante apresentação direta armazenados em mídias portáteis ao oficial incumbido do registro por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro de Imóveis que é a Central de Registradores de Imóveis. Isso aqui também é uma hipótese de prenotação de títulos pelo meio eletrônico. Tão logo esteja estabelecida a integração da Central de Registradores de Imóveis a remessa de certidões e traslados digitais pelos tabelinhos de notas poderá ser feita por intermédio É vedado o envio de certidões e traslados digitais aos solicitantes ou registros de imóveis por correio eletrônico via e-mail por meios diretos de transmissão FTP que é o File Transfer Power Protocol ou VPN que é o Virtual Permit Network Postagem nos sites das serventias por serviços de despachantes prestadores de serviços eletrônicos ou comerciantes de certidões. Ou seja, você não pode disponibilizar por qualquer meio tem que ser pelos especificados aqui que é CD, DVD, Pen Drive e cartão de memória ou baixando diretamente pelo site do Colégio Notarial do Brasil. Aqui são as mesmas restrições que a gente viu lá no CRC para a expedição das certidões eletrônicas dos registradores civis de pessoas naturais. Os documentos que acompanharem as certidões ou traslados digitais deverão apresentar-se em PDF-A com metadados observados no C198.1 autenticados pelo tabelhão substituto ou preposto autorizado mediante emprego do certificado digital. Ou seja, os documentos eles têm que estar assinados digitalmente. E finalmente o artigo do item 205 ele começa a tratar aqui da materialização e desmaterialização de documentos. Vamos falar agora já o que é isso. Define-se como materialização a geração de documentos em papel com autenticação a partir de documentos eletrônicos públicos ou particulares que apresentem assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e autenticidade. A materialização de documentos o que é a materialização pessoal aqui via de regra? Materialização ou seja, dar materialidade tornar material tornar matéria a informação eletrônica então esse é o sentido você tem um documento digital e você quer dar forma física para ele ou seja, palpável imprimir um documento a uma certidão então é um documento digital ou seja, uma certidão com um dotado de elementos de autenticidade expedidas por um determinado órgão público e você quer tirar ela do meio digital da tela do computador e trazer a autenticidade dela para o meio físico não quer dizer só imprimir a certidão alguns atos que são praticados efetivamente no meio eletrônico você precisa desse movimento de materialização que é a posição da fé pública do tabelão de que aquilo que ele viu na tela do computador no meio eletrônico confere com aquilo que ele tem materializado em mãos e a desmaterialização nada mais do que o movimento inverso você tem um documento físico em papel digitaliza e você quer dar a mesma autenticidade desse documento no meio digital então são as duas hipóteses materialização do eletrônico para o físico desmaterialização do físico para o eletrônico tá ok? a materialização de documentos poderá ser realizada pelo tabelão de notas ou o oficial de distribuição das pessoas naturais que detém atribuição notarial bem como por seus prepós autorizados por meio de impressão integral a posição da data e hora da autenticação indicação do site de confirmação quando aplicável inserção de informação sobre a verificação de assinatura digital ou outro meio de confirmação e aplicação do selo de autenticidade de documento eletrônico define-se como desmaterialização a geração de documentos eletrônicos com aplicação do certificado digital a partir de documento em papel como eu já disse para vocês aqui a desmaterialização de documentos poderá ser realizada por tabelão de notas e o oficial de distribuição das pessoas naturais bem como por seus prepós autorizados com o uso dos meios técnicos da própria serventia o meios técnicos da própria serventia tá a pessoa digitalizadora da própria serventia assinatura de certificado digital os documentos eletrônicos produzidos no exercício da atividade notarial deverão ser assinados com o emprego de certificado digital no padrão ICP Brasil Instituto Chaves Públicas Brasileira necessariamente por meio da Central Notarial de Autenticação Digital o SENAD módulo de serviço da Central Notarial de Serviços Eletrônicos compartilhados a SENSEC o código hash gerado no processo de certificação digital deverá ser arquivado na SENAD de forma que possa ser utilizado para a confirmação da autenticidade do documento eletrônico para a confirmação de autenticidade e integridade o usuário acessará o SENAD no portal da internet sem SEC e fará o pilote do documento a verificação de autenticidade e integridade decorrerá da confrontação do hash calculado para esse documento com o hash arquivado no momento da certificação a mídia ser utilizada para arquivamento do documento digital deverá ser virgem ou formatada fornecida ou custeada pelo usuário pessoal a mídia ela não pode conter outros documentos lá dentro já pré-existentes ou é uma mídia zerada ou seja um pendrive que você acabou de trazer da loja ou deverá ser formatado pelo tabelião tirando todas as informações que estão ali dentro ou seja não pode conter outros documentos a mídia ser utilizada para arquivamento deverá ser formatada fornecida ou custeada pelo usuário ou seja o tabelião fornece da sua serventia ou o próprio usuário traz essa mídia nova ou permite que você a formate ou a traga também formatada a pedido do usuário a mídia do tipo pendrive poderá ser fornecida pela serventia pelo valor de custo até o limite de meio fesp essa disposição é polêmica porque uma fesp ela vale 25 reais tá certo então uma mídia deveria de meio fesp seria uma mídia de 12 e 50 eu desconheço sinceramente qualquer pendrive que tem o custo de 10 reais então na mesma época em 2013 quando isso aqui foi publicado então vocês imaginem quanto custava um pendrive naquela época e ficou limitado até o custo do repasse do valor do pendrive até meio fesp é impossível você achar um pendrive naquela época em 2013 ainda que custasse 12 aliás naquela época o fesp ainda era bem menor era 19 reais 18 reais ao fesp em 2013 ou seja seria 9 reais ou 8 reais um pendrive impossível o custo da materialização e desmaterialização de documentos corresponderá ao da autenticação por página por que eu quis tratar da materialização e desmaterialização lembre-se está lá no 217 quando a gente tratou da carta de sentença tem possível lá que a carta de sentença é formada em meio físico eletrônico aplicando regra de materialização e desmaterialização ou seja você pode criar uma carta de sentença notarial eletrônica a partir de um processo físico por meio da desmaterialização ou você também pode tornar a carta de sentença do meio digital para o meio físico através da materialização de documentos é basicamente isso que aquilo quer dizer tá ok então não tem nada de segredo aqui já matamos agora esse finalzinho então do 197 para frente do 197 não desculpe do 192 em diante nós já matamos essas questões relativas ao notas que é uma questão mais de leitura das normas mais chatinha mas eu preferi trazer para vocês já aproveitando esse gancho de hoje da aula que eu dei da aula não da explanação da live no Instagram do professor Arthur Delguercio Neto pelo blog do DG então eu trouxe para vocês já essas exposições para a gente já matar aqui da maravilha feito isso encerramos então e até a próxima aula bons estudos